O assunto agora é greve dos professores, estão parados desde o dia 4 de maio. Na semana passada houve reunião com o governo, mas a categoria não aprovou as propostas feitas. Mais uma semana começa com a turminha em casa, para a tristeza deles e dos pais também. Mais novos encontros podem acontecer durante essa semana, e é isso que a gente pergunta aqui para a Maíra Guedes. Já tem alguma coisa programada, Maíra? A única coisa certa por enquanto é que pelo menos até quinta-feira a greve continua, viu Neila? Só para a gente recapitular o porquê dessa greve ter continuado. Na semana passada houve uma reunião com o GDF, o sindicato se reuniu, levou a proposta na quinta-feira, mas a proposta não foi aceita pela categoria, e portanto essa greve continua. E qual foi a proposta feita pelo GDF? Foi incorporar uma gratificação ao salário desses servidores, ao salário dos professores, dividido em pagamentos de seis parcelas, isso para que seja feito durante o ano de 2024. Os professores não aprovaram essa proposta e portanto essa greve continua. Lembrando que os professores entraram em greve pedindo melhorias salariais e também uma melhoria até da rede pública de forma geral. A proposta não foi aceita, decidiram permanecer em greve e para hoje, Neila, está prevista assembleia. Na verdade, estão previstas assembleias regionais. Então vão ser realizadas a partir das nove horas da manhã essas assembleias nas regionais de ensino, para que os professores discutam propostas, levem novas sugestões e também decidam aí como é que eles vão fazer com as aulas, pelo menos até quinta-feira. Na quarta-feira já há um novo encontro dos professores do sindicato com o GDF e aí uma nova assembleia geral está agendada para a quinta-feira. Então, portanto, até quinta-feira essa greve continua e de acordo com a Secretaria de Educação, viu, Neila, menos de 10% dos professores estão 100% paralisados. Na verdade, das escolas. São 831 aqui no Distrito Federal e menos de 10% estão 100% paralisadas. Por quê? Porque alguns professores já retornaram às salas de aula e outros professores estão se revezando para que os alunos não fiquem todos os dias sem as aulas. Aqui no CASEB, onde a gente está, uma das escolas mais tradicionais do Distrito Federal, está justamente nesse esquema. São horários até intermediários, estão colocando matérias aí, aulas intercaladas, tudo para que os alunos não fiquem sem essas aulas 100%, tá? E outro ponto importante é que ainda está valendo a decisão da Justiça, aquela decisão dizendo que os professores não podem paralisar dessa forma, estão sujeitos a essa multa e a gente já está acompanhando todo o desenrolar disso tudo, viu, Neila? Pois é, e se você não tem essa oportunidade, tenta criar um grupo de estudo aí com os colegas do seu filho. Cada dia uma mãe, um supervisor fica com as crianças, eles fazem tarefa, fazem dever juntos, estudo, fazem grupo de leitura. É uma forma de você continuar estimulando as crianças enquanto não tiver aula, porque, como disse a Maíra, até quinta-feira não tem chance deles voltarem em tempo integral.